Fala moçada, aqui é o Tárcio trazendo State of CSS 2021, isso mesmo, no ano passado também trouxemos um vídeo analisando os resultados do State of CSS e esse ano novamente, agora em 2021, saiu agorinha, tem poucos dias e a gente vai fazer essa análise, acho que o primeiro canal Brazuca que vai fazer essa análise agora, tomara que sim, se não, bom que tem mais um vídeo aí pra gente assistir. E pra não perder essa e outras novidades que a gente sempre traz aqui, assina o canal e ativa o sininho pra receber as notificações primeiro e ficar por dentro das nossas novidades. Então vamos lá, aqui tem até uma opção aqui de colocar o texto em português, só que ela ainda não está completa, na verdade tá bem no início, então vamos aqui no inglês mesmo, mas claro eu vou fazer aqui o comentário de cada uma das sessões que a gente for acompanhando, tá? Então, esse aqui é o site desse ano, tá? O logo está bem interessante, vou dar um reload aqui, o logo é animadinho, quer ver? Olha aí, ele vai aparecendo, semi bonitinho, um pouco confuso, mas legal, gostei da animação. Então tá, vamos lá, aqui ele faz uma propagandinha da camisa, inclusive o Natal tá aí, tá? Fica a dica, tá? Quem quiser aí. Então vamos na demografia, aqui tá a porcentagem das pessoas por país, aqui no Brasil, mais uma vez, uma porcentagem baixinha, 1.6, do total de pessoas que respondeu, 134, tá? Logicamente aqui, Estados Unidos foi uma porcentagem mais alta, muito mais pessoas, e temos alguns países aqui também na Europa que responderam bastante, contando também aqui a Rússia. Então, está bem diversificado aí, pelo mundo afora, bastante pessoas responderam. Temos então a linguagem que as pessoas usaram para responder, primariamente inglês, para surpresa de ninguém, e o português até me surpreendia que não ficou em último. Então, estamos aí, quem sabe até subindo nos próximos anos, né? Idade, a maioria das pessoas é entre 24 e 44 anos, e anos de experiência, o que até me surpreendeu bastante, tem bastante gente aqui de 10 a 20 anos, ou com mais de 20 anos. A maioria aqui tá entre 5 a 20 anos, mas eu achei até legal, bastante pessoas aí com mais experiência participando também. Aqui foi uma parte sobre o tamanho da empresa, mas não vejo qual a relevância disso. E a questão de grau de escolaridade da pessoa, que a maioria tem sim alguma graduação relacionada à área aí que trabalha com o CSS. Aqui nos salários anuais, lembrando aqui, somente 1,6% aí são do Brasil, então essa é uma realidade que não é nossa, mas são salários bem interessantes, inclusive tem um povo pequenininho aqui, ó, porcentagem de 1,9, que ganha mais de 200 mil por ano, né? Aqui as fontes em que tomo conhecimento, e a questão de sexo, ok, raça e etnicidade, não vejo a relevância disso. Aqui se tem algum tipo de deficiência, né? Então a maioria não tem, mas algumas tem. É interessante porque tem uma parte de acessibilidade aqui. E vamos lá. Primeira coisa então, features, é aquele overview, se você acompanhou o vídeo do ano passado aí, é bem parecido, temos aí esses conjuntos, e cada conjunto a gente pode ver aqui a sua porcentagem, o seu uso, se já usou, se não, mas isso aqui é o resumão da coisa, vamos passar um por um aqui agora, começando com layout. Então temos CSS Grid, isso daqui achei bem legal, que eles colocaram nos anos anteriores. Então, pra tudo que a gente vai ver aqui tem isso, 2019, 2020 e 2021. Sempre o último é o desse ano, tá? O mais atual. A barrinha cinza é, nunca ouvi falar disso. A barrinha azulzinha aqui, ou roxinha, não sei direito qual é essa cor. É, sabe a respeito, mas ainda não usou. E a rosinha é, já usou. Essas cores se repetem durante todo o resultado da pesquisa. Fica então ciente de que elas representam isso. Nunca ouviu falar, já ouviu falar, já usou. Tá legal? Então, CSS Grid, obviamente aqui, vem crescendo de uso e adoção ao decorrer desses anos, tá? Em dois anos saiu de 50% pra quase 85%, então, uso expressivo, logicamente. Sub Grid, ainda tá curtinho aqui. É interessante que a maioria das categorias aqui, dos itens das categorias, né? Tem um link pro Can I Use e pro MDN pra um tutorial. Se a gente vier no Can I Use, Sub Grid quase não tem suporte. Só Firefox, praticamente, dá esse suporte, tá? E é por isso que o uso tá tão baixo. Sub Grid, caso você não saiba, é a maneira de uma Grid interna usar as disposições da Grid em que ela está contida pra facilitar a disposição aí dos layouts, né? Assim, grosso modo, é isso. Na dúvida, você pode consultar aqui o MDN, se você abrir aqui em nova aba, ele explica direitinho. E muitos desses assuntos, claro, já temos vídeo aqui no canal, vamos indicando ao longo desse daqui. E os que ainda não temos, vamos fazer vídeos, porque são temas bem relevantes. Flexbox, desde 2019, uso massivo, aumentou aí quase 5%, 4% e pouco, mas o seu uso hoje é total, assim, né? Porcentagem de pessoas que nunca ouviram falar, 07, 06 e esse ano 03, ou seja, ele é amplamente usado e já é um standard mesmo, né? CSS pra multicoluna, vem aumentando o número das pessoas que já tem usado ele nos projetos. CSS Writing Modes, uso baixo, até porque acredito que a maioria dos projetos não demande esse tipo de recurso, tá? Leitura da direita pra esquerda, leitura aí do hebreu, arábico, enfim. E Position Stick, claro, vem aumentando muita adoção, até por conta do bom suporte dos navegadores, se a gente dar uma olhada, os mais modernos já estão todos dando suporte aqui, o que é bem interessante, temos aí quase 100%, né? E Logical Properties, vamos ainda fazer um vídeo a respeito, mas basicamente, se a gente dar uma olhada no MDN, é uma maneira diferente de se referenciar as propriedades de margem, border, padding, que ao invés de left, right, usam outros nomes, outros conceitos, até bastante interessante também, tá? Vamos ter um vídeo sobre isso no canal. Então, assina o canal e ativa o sininho pra você saber quando esse vídeo sair. Aspect Ratio, o suporte está bem legal, que a Nailza aqui mostra pra gente, e eu particularmente, no grupo que já usei em projetos, tá? Acho que já dá pra usar tranquilamente. Content Visibility, é realizado a renderização, de repente conseguir mais performance com renderização, é algo bem novo, tá? Se a gente vier aqui no Canayuse, o suporte está não tão legal ainda, mas já é interessante, já é interessante. Depois você dá uma olhadinha e certamente teremos vídeos a esse respeito. Gap pra Flexbox, muito interessante, porque agora a gente pode usar Gap não só no CSS Grid, como no Flexbox também, já estou usando extensiva e ostensivamente. Essa porcentagem aqui em 2021 foi a primeira. Nos próximos anos, com certeza, veremos isso daí aumentar. Break Rules, eu tô na categoria que sei o que é, mas nunca usei, não cheguei a usar. Container Queries, excelente. Temos, inclusive, um vídeo aqui no canal, tá aparecendo o card nesse momento, e vou colocar na descrição do vídeo também, explicando mais sobre Container Queries, que é a mudança pra gente agora ter realmente um web design responsivo de verdade, pra não depender do tamanho da viewport, mas do tamanho do elemento em que ele está contido. Então, pra saber mais sobre isso, temos aí o nosso vídeo, daqui a pouco você vai lá e consulta. Vamos pra próxima categoria, que são shapes e gráficos, tá? Formas e gráficos. E aí temos CSS Shapes, a gente dá uma olhada aqui no Canayuse. O suporte até aqui tá interessante, tá? Se você ainda não sabe, vou dar uma olhadinha no MDN pra você ver. É a maneira de a gente pegar uma imagem e fazer o texto acompanhar aqui, né? Temos aqui algumas propriedades, podemos até fazer um vídeo sobre isso. Se você quiser um vídeo sobre isso, coloque aí nos comentários que a gente faz, tá? Object Fit, acho que hoje muitas pessoas estão usando. Então, a gente partiu de, vamos arredondar, 40% há dois anos atrás, pra 70%, aumentou bastante, tá? Clip Path, temos aqui um vídeo no canal, tá aparecendo o card nesse momento. Só pra mostrar aqui rapidinho, é uma maneira de fazer um clip, né? Fazer um recortezinho na imagem, dá uma olhada lá daqui a pouco, quando esse vídeo terminar. CSS Mask, já tá bem interessante aqui também. Então, é algo que dá pra usar bem tranquilamente. Blade Modes, tô na categoria que ainda não usei, mas já ouviu falar. Tem aumentado um pouquinho, se a gente dá uma olhada aqui no MDN, é a questão de trabalhar aqui com a questão de blend de cores, né? Então, aqui temos alguns exemplos. CSS Filters, que aí sim é uma coisa bem mais popular, inclusive temos vídeo aqui no canal. Tá aparecendo aí o card e também vou pôr na descrição do vídeo. Backdrop Filter, é uma coisa bem legal. Por exemplo, vou acessar o site aqui do DPW, e aí se a gente vier, já é só relembrar a sintaxe aqui do MDN, tá? Lembra dos filtros de CSS, tá? Que a gente tem aí por padrão. Só que esse Backdrop Filter, o que ele consegue fazer? Ele coloca em elementos que estão atrás desse em que a gente aplica. Então, eu tô aqui no site do DPW, pelas DevTools aqui mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um Backdrop Filter aqui nesse elemento, só pra gente ver. Olha só, perceba, coloquei um blur, tá? Um blur de dois pixels bem suavezinho. Perceba aqui como ele tá dando esse blur bem suave. A gente pode aumentar logicamente aqui, ó. Então, todos os elementos que aparecerem por trás dele aqui vão ficar embaçadinhos, tá? Então, esse é o Backdrop Filter. O suporte é interessante. A gente pode fazer todas essas coisas aqui. Dá pra conseguir efeitos bem interessantes, bem legais. Acho até que poucas pessoas disseram que já utilizam, porque é bem facinho de usar e o suporte é interessante. O Alor Gamu, eu tô na categoria que nunca usei, tá? Essa Media Feature aqui, nunca usei. Perspectiva, também não sei o que é. Já vi algumas aplicações, assim, bem interessantes mesmo, daqueles nerdão de CSS fazendo 3Ds mirabolantes. Mas eu mesmo nunca usei, assim, dessa forma. Intrinsic Sizing é bem interessante. Se a gente vier no MDN aqui, ó. A gente pode ver que tem um Min Content que a gente pode usar em algumas ocasiões. Então, por exemplo, aqui, se a gente usa o Min Content dessa maneira, perceba o seguinte. O Grid Template Colum, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ele tá Min Content, Min Content e um FR. O que é esse Min Content? A largura vai ser tão pequena quanto a maior das palavras. Então, pode ver aqui que essa primeira coluna tem só uma palavra, então, Item. Então, ela vai ser a largura. Essa aqui tem algumas outras. E ela tá pegando a largura desse More aqui. Se a gente trocar essa palavra aqui e colocar, sei lá, outra palavra maiorzinha, ele vai pegar a largura dessa palavra aqui, entendeu? Então, ele colocou Min Content, Min Content e um FR. Tem essa possibilidade aí. Conic Gradient, ainda não peguei pra usar. É o famoso gradiente conico. Se você já mexe aí com alguns programas de edição de imagem, você já deve ter visto a sua opção aí. E é possível fazer com CSS também. Esse daqui eu não usei também. É uma coisa bem específica pra mexer com espaço de cores. Pode ver que, atualmente, em 2021, poucas pessoas, 15% já usaram. Accent Color é bem interessante. Uma maneira mais fácil aí da gente conseguir customizar formulários. Então, a gente pode usar o Accent Color aí, ó. E aí, a gente consegue personalizar não somente checkboxes, né? Mas pega radios, pega sliders de range, pega várias coisas. Então, passando aí pra interações, tá legal? Essa parte de interações, olha só. Nos últimos tempos, tem entrado bastante propriedades de CSS relacionadas a scroll, tá? Pra controle fino de scroll. Então, tem scroll snap, overscrew behavior, tem coisas desse tipo. Vamos fazer o seguinte. Não vamos nos ater muito aqui, não. Que a gente tá preparando um vídeo sobre isso. Pra mostrar algumas propriedades e macetes interessantes pra controle fino de scroll. Assina o canal e ativa o sininho pra saber quando esse vídeo for sair, tá legal? Ah, scroll timeline. Bem legal também. Pode ver que o suporte não é... Ou melhor, é nada, nada. Porque é uma coisa muito recente mesmo. É pra você, basicamente, controlar animações com base na posição do scroll. Isso com CSS nativo, hein? Coisa incrível. Com certeza, vamos ver isso daqui nos próximos anos. Essa barrinha de sabe a respeito e já usou crescer absurdamente. É uma coisa bem interessante conseguir fazer isso com CSS puro. Questão de tipografia. Temos aí font-variant. E aí, se a gente dar uma olhada aqui no MDN, é a questão de variação de fontes. Então, por exemplo, temos aqui, dá uma olhada aqui do lado, que você vai mudar. Dependendo da opção que a gente coloca, a fonte toma um ou outro aspecto, tá vendo? E isso daí é possível fazer um controle fino do que se controla aqui com font-variant. São várias propriedades, tá? Temos initial ladder, que se a gente der uma olhada aqui no que é na use, o suporte não é tão legal. Tem uma pseudo first ladder que é praticamente a mesma coisa. Ela é mais usada, tá? Mas isso daqui serve, como o próprio nome diz, para dar uma estilizada na letra inicial. Font-variant-to-merry, que é a mesma coisa do font-variant, só que é para números. Dá uma olhadinha nos números aqui. Se a gente colocar, ó, tá vendo que o zero, por exemplo, é uma cortadinha, slash zero, tabular não. Então, dá para a gente controlar alguns aspectos da resolução de números. Font-display. Acho que atualmente, todos os projetos que eu fiz nesse último ano, que usaram fontes personalizadas, eu usei em font-display, swap. Então, é uma coisa que está crescendo bastante aí. Line-clamp. É uma maneira bem interessante da gente especificar onde a gente vai fazer o clamp, quer dizer, um corte, nas linhas de um texto que a gente usa. Então, vamos ver se tem um exemplo aqui. Ó, aqui tem um exemplo, ó. Aqui ele está usando um line-clamp de três. Então, ele tem um texto aqui e colocou uma linha, duas, na terceira ele vai cortar. Vamos ver se a gente consegue editar aqui rapidinho só para ver. Vamos aumentar um, o line-clamp. Agora, já são quatro, tá vendo? Vamos colocar duas. Cortou o texto em duas. Para isso que serve o line-clamp. Já precisei usar em algumas situações no passado, quando não existia essa propriedade e era bem chatinho de conseguir. Aí, agora, com a evolução do CSS, line-clamp, suporte, até que está ok, tá? Quase 100%. E aí, vamos em variable fonts. Isso aqui também vai demandar um vídeo próprio. É um assunto bem complexo. Quer dizer, vai demandar vários vídeos, né? É um assunto bem complexo, muito amplo, tá? Mas só para você ter uma ideia, variable fonts, se você ainda não conhece, é uma maneira de a gente conseguir fontes variáveis, ao invés de usar muitas fontes, fazer download de muitas fontes no site, a gente usa uma só. E a gente consegue fazer variações com CSS aqui, tá? Vamos para a parte de acessibilidade. Aqui já tratamos alguns desses. Talvez não tantos aqui em vídeo, mas no nosso blog temos um artigo que mostra bastante sobre isso. Então, temos o Preference Reduced Motion, que é para a pessoa que não quer ver animações. Aí, o uso praticamente dobrou de um ano para o outro. Achei interessante. Preference Color Skin, e se eu não me engano, temos um artigo também que trabalha também com Dark Mode, então serve para isso, tá? Preference Reduced Data, já abordamos também. É possível detectar se a pessoa está com a economia de dados ligado, tá? O suporte desse eu acho que não está muito bom, vamos dar uma olhada. É, exatamente. O suporte está nada bom, mas é uma coisa que está chegando aí agora. E acredito que vai crescer bastante aí nos próximos anos. Color Contrast, realmente nunca usei, mas acredito que para trabalhos mais complexos de cores, de repente até de criação de esquemas de cores e design systems mais complexos, isso seja bastante interessante de ser usado. Color Skin também não, mas é para indicar quais paletas de cores terão renderizadas, basicamente isso, tá? O uso de Tab Index, tem a oportunidade de usar algumas Libs que já vêm com algumas coisas nesse sentido. E quando não tem, na maioria dos projetos que não tem budget de acessibilidade, acaba que não usa. Mas é interessante ver aí que seu uso está bem amplo, bem interessante. Elementos ARIA, está cada vez se tornando mais necessário, por padrão, o projeto ter pelo menos um mínimo de ARIA, né? Temos alguns recursos interessantes no nosso blog sobre isso. Próxima categoria, Ultras Features. Então temos aí variáveis CSS, acredito que hoje em dia, acho que isso deveria estar até maior, já deveria estar perto de 100%, porque hoje em dia é o padrão trabalhar com variáveis CSS, né? Temos aí então o nosso famoso Arroba Supports, que a gente detecta se o acesso atual suporta ou não alguma feature, e a gente usa a respeito disso para trabalhar com as nossas opções de layout e de interações que a gente oferece. CSS Containment também é bem recente, tá? Por isso que as pessoas que já usaram é uma porcentagem baixa, mas basicamente permite meio que destacar uma porção do documento para ela ter uma renderização à parte. Também isso aqui é bem legal para performance, tá? De renderização e coisas do tipo, certamente teremos conteúdo sobre isso no canal ou no blog. Will Change já é uma coisa que já se usa há bastante tempo, se a gente der uma olhada aqui no Can I Use, pode ver que o suporte é quase 100%, tá? Apesar da maioria das pessoas não usar legal. Tem até um artigo, eu vou ver se eu acho para colocar aqui na descrição do vídeo, que ensina direitinho como usam Will Change, só que eu vejo a maioria das pessoas usando errado, né? Usando muito e usando errado. Mas pode ver que a porcentagem não é tão alta assim, já é algo que já se pode usar há algum tempo, já estava até na pesquisa de 2019. Me surpreendeu, achei um pouco baixo aqui o uso, tá? O Colc, não precisa nem falar, quase 100% aí, porque já é uma coisa padrão aí no dia a dia a gente usa mesmo. Houdini, nossa, esse também vai precisar de muitos materiais a respeito, mas é basicamente uma maneira de acessar determinadas APIs do CSS para a gente conseguir construir coisas personalizadas, que sem ele não seria possível com o CSS puro. Isso daqui é um universo à parte, Houdini é um universo à parte, a gente vai ter que tratar muito sobre ele. Mas ele também é bem recente, por isso que está a porcentagem de pessoas que já usou, baixa, apesar de ele não ser tão desconhecido, porque as pessoas que já ouviram falar estão quase 50%. Então, aqui também, funções de comparação, Min, Max e Clamp. Temos materiais aqui no canal, inclusive vou pôr um videozinho linkado aí agora para você dar uma olhada, é bem legal esse videozinho. E temos no blog também para você complementar se achar necessário. Aqui, no caso do Houdini também, Custom Properties, mas como dissemos, vamos ter que ver depois. Marker, o pseudo-elemento Marker. O suporte dele é bem interessante e ele permite, se você está nessa categoria de 50% de pessoas praticamente, ele vai estilizar, quando a gente tem uma listinha aqui, o bulletzinho, o marcador, né? Então, aqui a pessoa colocou cor vermelha e font size 1.5, ele deu a ser estilizado. Bem mais prático que outras técnicas que até então a gente tem que usar. A porcentagem até que está mais ou menos dentro do que eu esperava, tá? Mas as pessoas que nunca ouviram falar me surpreenderam um pouco. Eu achei que esse azul estaria maior, o cinza menor. Mas, é, esse é o resultado aí desse ano, né? Em relação a tecnologias, satisfação versus uso, tá? Então, aqui temos Libs e Frameworks que o pessoal usa. E aqui eles fizeram, como no ano passado, algumas categorias. Então, aqui, acima e à esquerda, algo a ser considerado. Acima e à direita, para adotar. Abaixo e à direita, para analisar. E abaixo e à esquerda, para evitar. Eu, particularmente, fiquei muito triste que Foundation está a evitar. E eu sempre achei ele muito melhor que Bootstrap. E ele sempre fica relegado a posições inferiores aí, né? Não sei exatamente o motivo. Provavelmente deve ser pela popularidade do Bootstrap, né? Sempre foi mais alta. A recomendação de adoção fica só com o CES. Não tem mais ninguém aqui que tem alta porcentagem de satisfação e uso, tá? Então, o CES aqui, ele é o único carinha que está aqui nessa lista. O Bootstrap, ele já está caindo aqui, sendo relegado aqui a posições inferiores do que um dia ele já foi, por motivos óbvios, né? A própria evolução do CSS, é isso? E se a gente dá uma olhada aqui em outros CSS modules, Stitches, que eu gosto bastante. Inclusive, fizemos aquele vídeo com o Pedro Duarte. Está aparecendo o card aí agora para você ver. É um vídeo muito interessante. Se você não conhece Stitches para trabalhar com CSS em JS, recomendo muito. E vamos também ter bons vídeos sobre Stitches no canal. E aí, a cardinalidade aqui é o seguinte. 31% das pessoas usam 1, tá? 31.4% usam 2, 7.5% usam 3. E esse símbolo aqui com o total significa que 70% das pessoas que responderam usa pelo menos algum, né? Então, temos a questão de pré e pós processamento, CSS frameworks e CSS em JS, tá legal? Quase metade das pessoas está aí pelo menos usando uma solução de CSS em JS. Em relação ao frameworks, metade aí usando 1, pelo menos também. Pré e pós processamento, a maioria das pessoas, 31.4%, está usando pelo menos 2, tá? Então, fica nesse jeito. Vamos para mais detalhes sobre pré e pós processamento. Adoro esse gráficozinho que eles colocam todos os anos, que a gente vê a evolução. Aqui, meio que se manteveu igual. Então, o post do CSS manteve a sua popularidade, a sua satisfação, aliás. O CSS, Stylus e LESS. Aqui apareceu até o Assemble CSS. Eu, particularmente, acho ele muito esquisito, mas ele apareceu. Vamos ver como é que vai estar a evolução dele nos próximos anos aí. Experiência com o passar do tempo. Então, essa parte azul aqui é usaria novamente. A parte rosa mais escura é não. A parte azul clarinha é interessado. A rosa clarinha não interessado. E a cinza nunca ouviu falar. Então, o CSS aí, pela sua posição naquele primeiro gráfico que a gente viu, a sua posição de destaque, né? A sua posição de uso e satisfação está bem alta. Então, 75%. O LESS, bem menos. E as pessoas não usariam novamente. Até porque o CSS é disparado bem melhor. Post CSS. Ele está em várias libs e frameworks que a gente usa e nem sabe. O post está lá embutidinho, tá? Então, é realmente bem interessante. Usaria novamente. E o Stylus, ele está aí, sempre consta aí nessa trinca de SES, LESS, Stylus. Só que eu, particularmente, sou muito fã do SES, né? Gosto muito, mesmo antes de ser modinha. Então, eu gosto mais de ficar com o SES. Temos aí, então, a divisão de positivo e negativo. E outras ferramentas também. Stylus Components. O famoso vento no rabo. Tailwind está aqui. E, um pouquinho mais para baixo, é quão felizes as pessoas estão com o estado atual dos pré e pós processadores. A maioria está feliz, tá? Está bem satisfeita. Eu até acho que satisfeito é uma palavra melhor, né? Feliz, enfim, né? Então, de neutra para feliz. Neutra para satisfeito. E achei interessante. Realmente, temos soluções bem interessantes hoje para isso. E eu estou na categoria que está satisfeito. Vamos, então, para frameworks. Agora sim, ó. Mantendo aí, aqui no ranking, a gente pode ver que o Tailwind ficou em cima aqui. Mas a gente pode perceber que em 2019 era 81. Em 2020 ele cresceu, 87. E esse ano ele diminuiu para menos do que era antes aí na sua alta de popularidade. Talvez as pessoas estejam se dando conta, finalmente, de para quais casos de uso ele serve. E não pensando que serve para todo e qualquer projeto. Então, temos aí o Bulma, que caiu bastante. Temos o Pure, que, eu me surpreendi, cresceu. Tachions, diminuiu não é à toa. Eu acho ele bem esquisito, particularmente. E aí temos os outros, que os de menor importância você pode ver. Temos aqui, então, Bootstrap, de 52%. Hoje em dia está com 41%. Foundation, 28%. É uma pena, eu gosto muito do Foundation. E Primer. Eu, particularmente, dei uma olhadinha nele. Não conhecia ainda. Então, experiência ao passar do tempo. Depois você pode dar uma analisada com mais calma. Mas dá para ver que Bootstrap, por exemplo, está caindo. O Ant Design. Eu já tive a oportunidade de participar de um projeto com Ant Design. Eu acho muito legal, muito bom, bastante completo. Acho que, com o passar dos anos, ele vai continuar crescendo. O Tailwind, o pessoal, também está crescendo bastante em relação à satisfação. Apesar da gente ver aqui, no uso, ele deu uma caída. 87, 86, 85. E a questão de satisfação, como eu havia falado, atualmente está menos do que inicialmente aqui em 2019. Mas ele ainda está forte. Vamos ver aí. Aqui temos o corte de positivo e negativo. Qualquer coisa, pausa o vídeo para ver com mais calma aí cada um deles. E outras ferramentas. Chakra UI, Material UI, Wind CSS, Quad Frame. Esse eu nunca ouvi falar. Mas está aqui. Dá para você dar uma olhadinha aqui. Clicando, ele leva até o respectivo site. E com satisfeito. No caso, ele usa a palavra feliz. Você está com o estado atual de CSS Frameworks. Então, está de neutro a satisfeito. Está bem no meio a meio aqui. Mas, no geral, o pessoal está gostando. CSS in JS. Atualmente, as minhas preferências são Style Components. Ele está aqui com a satisfação em queda. Mas eu acho ele bem interessante. E eu gosto bastante do Stitches. Ele começou a aparecer em 2020. E já subiu aqui bastante em 2021. Porque ele é realmente um CSS in JS bem interessante. Dá para você ver os outros aí também. Acompanhando com mais detalhes, caso você queira. Temos aí experiência ao passar do tempo. Então, o Styled deu uma boa curva de ascendência aqui. Depois está dando uma caidinha. Styled JSX também. Emotion. Vejo muita gente usar. CSS Models também. Stitches, como ele ainda está um pouquinho aqui. Não está dando nem para ver direito aqui. Mas, aqui, a gente vê que 1.8% usaria de novo. 6.6% interessado. E muita gente ainda não ouviu falar. Porque ele está ganhando popularidade agora, tá? Mas, se você gosta ou precisa usar soluções de CSS in JS aí. Fica ligado no Stitches, que ele é muito bom. Temos, então, a parte de corte positivo e negativo. Outras ferramentas, como View, Shaker. CSS in JS, eu vou com outras ferramentas. Isso daqui é o seguinte. É que o pessoal coloca... Se eu não me engano, quando a gente teve que responder isso lá na pesquisa, era um campo livre. Então, eu acho que muitas pessoas devem ter colocado CSS in JS escrito lá, sabe? Colocaram equivocadamente. Porque tudo isso que a gente está vendo aqui é CSS in JS. Então, acabou aparecendo na pesquisa. E a questão de satisfação com bibliotecas de CSS in JS está de neutro a feliz. Então, está bem interessante. Ficando cada vez mais populares essas soluções aí, né? De CSS in JS. E outras ferramentas. Temos aqui, então, Predior, Autoprefixer, StyleLint, Purge, CSS, Nano, Purify e ACSS. Predior sendo usada extensiva e ostensivamente. Eu, particularmente, agora já estranho um projeto que não tem Predior, tá? Essa padronização que a gente tem que ter aí é essencial. E Autoprefixer, muitas outras libs, muitos pacotes que a gente pega e já vem com ele embutido. Muitas outras soluções. StyleLint, Purge, Purify também. Enfim, essas são outras ferramentas utilitárias aí. Bem interessantes para se ter um projeto de mais alto nível, né? Questão de navegadores. Claro, temos aí o Chrome Lideran. Firefox, o pessoal está usando bastante também. É muito interessante. Teve uma época que ele deu uma caída. Só que agora o pessoal está redescobrindo o Firefox, que é um navegador muito bom mesmo. Temos aí o Safari, que é o novo IE. Então, ele está com 23,6%. E os restantes dá para a gente ver também. Então, temos aí a questão de ranking de características das libraries. Então, em relação à documentação, em relação à developer experience, user experience, acessibilidade, entre outras. Dá para a gente ver aí. Vamos para agora ambientes. Já estamos nos encaminhando para o fim, tá? Questão de browser, então. Que as pessoas fazem os respectivos testes, né? Chrome, Firefox, Safari e Edge com 36,3%. Me surpreendi, tá? Edge, o pessoal está usando aí mesmo. E aí, claro. Começamos a entrar aí na seara dos móveis. E Internet Explorer 11 9.9. Eu, particularmente, sou da opinião de que, a partir de agora, suporte a Internet Explorer só com cláusula especial em contrato, tá? Isso daqui não precisa mais se preocupar. O Edge, sim, porque ele é um navegador considerado atual, mas Internet Explorer, não. Ambiente de teste. Então, teste em desktop, smartphone, tablet, ferramentas de teste, Axie Lighthouse, etc. Achei até pouco, tá? Isso daqui deveria ser mais, na minha opinião, né? Isso traz uma qualidade de projeto muito maior. Temos outros aí também. Questão de features de acessibilidade. As básicas, né? Textos em atributo alt, marcação semântica, navegação por keyboard, atributos área, focos e por aí vai. E pra que usa o CSS? A maioria, 66.7 pra web apps. 46 pra sites em landing pages, tá? Embora isso daqui sejam conceitos, assim, meio que maleáveis, né? Às vezes um pode estar dentro de outra categoria, a categoria de um pode estar no outro, mas enfim, né? Design Systems 37. Isso daqui acredito que vai crescer aí nos próximos anos, porque Design Systems é imprescindível pra projetos, assim, a partir de médio porte, na minha opinião. E a gente já pode passar pra recursos, tá? Lembrando, pessoal, vou até voltar aqui, que todos esses gráficos que a gente tá vendo, eles têm opções, tá vendo? A gente pode ver outras respostas, a gente pode ver a questão dos dados aqui, a gente pode customizar os dados, ver outros tipos, como assim, a contagem, a porcentagem dos que responderam, a porcentagem das questões. Então, a gente tá dando essa visão por cima, só pra você tomar conhecimento, ter uma visão geral do resultado 2021, mas claro, acesse aí o site, vai estar na descrição do vídeo e faça a sua exploração mais a fundo aqui. A parte de resources, então. Então, primeiros passos com CSS. A pessoa que aprende sozinha, muita gente aprende sozinha. O mercado de TI, em geral, né? É um mercado autodidata, né? As pessoas são autodidatas. Temos aí em segundo lugar. Curso online grátis, vídeos e screencasts e outras possibilidades. Até me surpreendi que o livro está em 21.3%. Hoje em dia o pessoal não tá com paciência de nem três páginas por dia, então me surpreendeu que o livro está aqui. Blogs e revistas. Então, temos aí CSS Tricks, Smashing Magazine, DevTool. Cresceu absurdamente, porque tem um conteúdo muito bom. E o Medium, tá? Eu, particularmente, gosto muito do DevTool e do Smashing. As outras também, mas essas duas aqui, principalmente. Temos Sites e Cursos, Stack Overflow, MDN, W3Schools. Não entendo, não gosto dessa referência, mas o pessoal usa bastante. WebDev também aparecendo aí. FreeCodeCamp. Esse é legal, sim. Então, podcasts. Eu, particularmente, não escuto nenhum, tá? E, em relação a pessoas, né? Que as pessoas leiam, seguem ou simplesmente gostam do trabalho. Kevin Power, gosto muito. Chris Coyer. Josh, como eu, gosto muito também. Jen Simmons. Una Kravitz, gosto muito. Amad Shadid, tá fazendo muitos bons artigos sobre CSS. Muitos tutoriais bem legais, tá? Enfim, tem um pessoal muito bom. Que, se a gente pega e coloca o mouse aqui, a gente vê pela barrinha do status. Por Harry Roberts. Gosto demais, demais, demais. Então, a gente dá pra conhecer. Se você clicar, por exemplo, você vai até o recurso da pessoa. Aqui, no caso, eles colocaram errado, mas é o CSS Wizardry do Harry Roberts. E dá pra cada um deles aqui, caso o link esteja errado, dá pra você copiar aqui o nome, colar no Google e saber mais da pessoa, tá? Opiniões. Então, CSS é fácil de aprender? O azulzinho aqui discorda completamente, azul escuro, tá? O roxinho discorda. Neutro concorda e concorda fortemente, tá? Parece que a maioria aqui, ó, tá nesse daqui, ó, concorda que CSS é fácil de aprender. Eu não estou aqui. Eu tô na parte do discorda. Eu não discordo fortemente, mas eu discordo. Não é fácil de aprender, não. CSS está se desenvolvendo muito lento. Então, a maioria das pessoas colocou aqui discorda ou tá neutro sobre isso. Classes de utilitários devem ser evitadas. Todos aí que seguem a gente nas redes sociais sabem a minha opinião particular sobre isso. E acho que devem ser usados com bastante cautela em situações bem específicas. Ferramentas como o T-Winds e similares têm seu uso próprio. Mas, tá aí a opinião do pessoal. Tá discordando ou neutra em relação a isso. A maioria. Gosto de escrever CSS. Tá aí. Concordo ou concordo fortemente. Eu tô no concordo fortemente. CSS é a minha linguagem preferida. Gosto muito. Incompatibilidade de browsers aqui. Temos, então, o... Na verdade, significa o seguinte. As features que as pessoas relataram ter dificuldade de usar pelas diferenças entre um browser e outro, tá? Então, tem grid, flexbox gap, que também é uma coisa mais recente. Subgrid. Tem pouco suporte atualmente. Eu não sei nem porque constou em terceiro aqui, mas o pessoal respondeu dessa forma. Flexbox. Scrollbar styling, com certeza. Backdrop filter. Enfim, temos aí o que as pessoas foram respondendo do maior para o menor. E os pain points, né? As coisas que as pessoas têm mais dificuldade com o CSS. Então, temos aí compatibilidade entre browsers, arquitetura e organização de arquivo, etc. E, inclusive, temos, pensando justamente nessa dificuldade que já identificamos há muito tempo, né? Dificuldade de boas práticas, dificuldade de código mais profissional, dificuldade de uma boa arquitetura. Temos um curso especificamente sobre isso. Ele não é um curso base de CSS. É um curso que aborda mais essa questão de arquiteturas e boas práticas, metodologias e coisas do tipo. No momento, as turmas estão fechadas, tá? Muito provavelmente, ano que vem, vamos abrir mais uma turma. Então, vou colocar aqui um link na descrição do vídeo. Caso você esteja interessado em aprender mais sobre isso, cadastre lá seu e-mail. E quando a gente for abrir a turma, você vai saber. Temos aí, então, o que o pessoal relatou que quer em CSS, né? Mas, por um motivo ou por outro, não dá pra usar, assim, mais amplamente. Container Queries. Aí, à medida que for aumentando o suporte e o uso aqui, com certeza, isso daqui vai ficar muito melhor, né? Parent Selector. Oficialmente, não tem Parent Selector, que é bem difícil de fazer mesmo. Vamos ver, né? Nesting já tá chegando em CSS nativo, apesar de eu não ter gostado muito da sintaxe que eles bolaram. Talvez ainda mude, tomara, né? Scope, Mixing, Subgrid e funções de cores. No geral, qual é a satisfação atual com o estado atual das tecnologias web? O pessoal tá de neutro pra feliz, neutro pra satisfeito, sendo que metade tá satisfeito e 10% quase muito satisfeito. E aí, a satisfação geral com o estado atual de CSS, de neutro para feliz. Vamos, então, aos prêmios. Eu ainda não vi, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Vou ver junto com você aqui agora, hein? Então, ó. A feature mais adotada, vamos ver qual é? CSS Comparison Functions. Bem interessante, hein? Olha aí. O que teve mais alta satisfação? Post CSS. Muito bom, mesmo merecido, tá? Maior interesse? CSS Modules. Olha, bem interessante, hein? Ó, o Vanilla Stract do ano passado pra cá tá muito, muito popular. E o Stitches, apesar de... Não é que ele é tão recente, mas ele tá começando a cair no gosto do pessoal, que tá começando a ficar mais popular agora. E eu fiquei muito satisfeito que ele já apareceu aqui em 2021 em terceiro. Achei muito legal, gosto muito do Stitches. Essa, se a gente vier aqui na conclusão, você pode ler aqui com mais calma que a conclusão tá dada pelo Kylian. E você faz o favor, então, assina o canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos esses vídeos que a gente disse que vai abordar. E, obviamente, no ano que vem, vamos de novo fazer uma nova análise dos resultados do State of CSS. Só que ano que vem, 2022. Te espero lá, hein? Então, muito obrigado. E a gente se vê pela web. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí